Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso módulo, nosso segundo módulo, e na aula de hoje, no nosso módulo de hoje, do dia 6 de junho, nós vamos trabalhar dentro do contexto da psicopedagogia institucional, como fazer a avaliação psicopedagógica dentro da instituição, certo? Então, a ideia é que a gente possa compreender a estruturação de uma avaliação psicopedagógica, nós vimos uma introdução à psicopedagogia, e agora nós vamos começar a trabalhar uma aplicabilidade, né? Nós vimos também alguns instrumentos, como o TCLPP, o teste do Capovila, de competência de palavras e de psicopedagógica, nós estudamos a aplicação, de que forma ficar aplicado, nós vimos também alguns contextos sobre o problema da dislexia, e eu passei um documentário para que vocês possam analisar com base na nossa aula anterior, e nós vimos também de que forma, né? Nós precisamos ter uma hipótese, né? Dentro da nossa aplicabilidade como psicopedagogo dentro da instituição, ou seja, criação de hipóteses, certo? Bom, hoje nós vamos partir de um pressuposto que é, né? Como avaliar, né? O estudante, como avaliar a criança, né? Como avaliar a criança em idade escolar dentro de uma perspectiva psicopedagógica, como montar uma bateria de avaliação psicopedagógica, principalmente voltar para, né? Linguagem escrita, leitura de escrita, certo? Então, ao final, no segundo momento da aula, nós vamos aprender alguns instrumentos que são instrumentos pontuais, certo? E também nós vamos trabalhar com esse material aqui, chamado avaliação psicopedagógica, certo? Do Manuel Sanches Cano, Manuel Sanches Cano, onde ele, na verdade, é um organizador de um material espanhol, né? De um grupo espanhol, publicado pela Arte Média, mas se aplica à nossa realidade, né? Brasileira, de forma bem precisa, bem pontual, tá? Então, nós queremos estudar um pouquinho qual é a perspectiva da avaliação psicopedagógica dentro da, dentro do contexto da psicopedagogia institucional, certo? E, como sempre, nós vamos trabalhar alguns instrumentos práticos. Eu preciso que vocês possam dominar esses instrumentos. Bom, vamos fazer uma aula meio um pouco mais densa hoje, porque tem muito conteúdo. Como eu falei, a minha preocupação sempre nas aulas é que vocês possam aprender a aplicabilidade, né? Estou dando a teoria, mas também estou mostrando como você deve aplicar, que forma. Então, estou dando passo a passo da aplicação, né? De instrumentos dentro do contexto psicopedagógico, né? E isso é um ponto extremamente importante para a gente, porque a gente reflete uma relação em teoria e prática, ou seja, vocês precisam saber qual é o papel de vocês enquanto psicopedagogos, né? E psicopedagogas também, né? Dentro desse contexto, vocês vão aprender como avaliar as estruturas que nós precisamos para o desenvolvimento educacional, né? Ou seja, dentro de um processo psicopedagógico, como dentro da instituição, você pode criar uma bateria de instrumentos, né? Para compreender o desenvolvimento desse aluno. Tanto alunos com, eu vou chamar de desvios no seu processo natural de aprendizagem, quanto alunos que tem uma... que apontam dificuldades, porque são duas coisas diferentes, né? Uma coisa você falar entre dificuldades, outra coisa você fala em transtornos, né? Uma grande parte dos alunos tem dificuldades de aprendizagem, né? Mas a menor parte, né? Mas significativo também, tem, né? Algum tipo de transtorno, algum tipo de distúrbio de aprendizagem. É isso que nós vamos compreender e vamos também falar um pouquinho sobre como fazer o chamado diagnóstico diferencial, né? Vocês vão ver alguns processos voltados para distúrbios e dificuldades e aprender a fazer o chamado diagnóstico diferencial. E sempre no fato da aula, nós vamos ver um pouquinho da aplicabilidade de alguns instrumentos, tá? Então, esse vai ser o nosso material que nós vamos trabalhar, tá? Vamos aprender a fazer o diagnóstico. Eu sugiro esse livro, né? Muito interessante, que é a versão neuropsicológica infantil. Ela coloca, né? Algumas... alguns pontos, né? Que precisam ser discutidos, né? Que ele... Que ela chama de... De avaliação de intervenção, né? Intervenção vai ser o nosso próximo assunto, né? Que vai desde a questão da estimulação, né? Precoce, preventiva, até o processo de reabilitação. Então, nós vamos aprender a fazer o perfil, levantamento do perfil, ou seja, você tem uma demanda, você tem uma queixa inicial, né? Você precisa fazer entrevista clínica, entrevista psicopedagógica, levantar a hipótese e você vai confirmar, você vai fazer a testagem, né? Dessas hipóteses, tá? Há uma discussão muito grande, né? Sobre a questão da... Qual é o papel, né? Do psicopedagogo institucional, né? É lembrar o seguinte, como nós falamos em trabalho educacional, como nós falamos em trabalho voltado para as escolas, né? E instruções de aprendizagem, que nem toda toda a instrução de aprendizagem é escola, mas de forma de forma abrangente, né? O trabalho profissional nas escolas, nós temos que levar em consideração um ponto muito importante, que é a equipe interdisciplinar. Então, não existe possibilidade de um trabalho efetivo se não for através de uma equipe interdisciplinar, né? Entendo. É praticamente impossível, né? Quando eu falo interdisciplinar, eu tô falando de quê? Eu tô falando de uma estrutura, né? Montada para atendimento a crianças no processo de aprendizagem. E esse é um ponto, né? Que precisa ser discutido. Então, não adianta ter professores e a coordenação pedagógica se eu não ter uma interação com conhecimento de psicopedagógicos, né? De conhecimento psicopedagógico, né? E conhecimento neuropsicológico também, né? Quando eu falo conhecimento neuropsicológico, porque eu preciso compreender a instrução cognitiva da criança, o desenvolvimento típico, porque eu só compreendo o desenvolvimento atípico da criança quando eu tenho a compreensão do desenvolvimento, né? Dentro do que nós esperamos. Aí nós chamamos de normalidade, né? Mas dentro do que nós esperamos dela. Então, o que nós esperamos de uma criança? Que ela, em cada estágio da vida, possa atingir, né? Um processo evolutivo que deve ser contínuo. Ou seja, não pode haver atrasos. Quando há atrasos, significa que alguma coisa está acontecendo. Olha o que eu estou falando, né? Porque eu estou dizendo que alguma coisa está acontecendo. Eu não sei o que é ainda, né? Lembre-se que a questão de levantamento de hipóteses, né? Quando eu falo hipótese diagnóstica, e eu já bati muito nessa tecla, né? Porque a gente não fala em diagnóstico, não devemos falar em diagnóstico, é que nós achamos preciso, né? Nós partimos de uma hipótese diagnóstica, que nós acreditamos que pode ser, né? Em cima disso, nós vamos fazer a testagem de hipóteses. Então, assim, essa hipótese diagnóstica tem que partir de um princípio, que é justamente as diversas informações que nós vamos ter. Diversas informações, inclusive, de professores, familiares. Olha só, a criança que tem um transtorno, né? Desenvolvimento atípico, ela apresenta essa característica em diversas situações de vida, em diversos locais, não só na escola. Então, assim, nós começamos, principalmente, criar uma hipótese diagnóstica e essa hipótese diagnóstica, né? Começa a tomar forma na nossa mente, né? Na mente do especialista. No caso do neuropsicólogo, psicopedagogo, né? Do psicólogo educacional, entende? Do coordenador pedagógico, dos professores, entende? Então, assim, a gente tem que ter cuidado para não fazer determinadas afirmações se a gente tem que comprovar essas afirmações, né? Por isso nós chamamos de hipótese, tá? Então, hipótese diagnóstica. Agora, é impossível você criar uma hipótese diagnóstica sem o conhecimento, né? Sem um levantamento preciso de todo o entorno dessa criança, né? Por quê? Porque você tem problemas de aprendizagem, você pode ter transtorno de aprendizagem, você pode ter uma questão do método utilizado para o processo de alfabetização dessa criança, né? Que é uma questão séria, que é outra discussão, que não vou entrar aqui, mas que há, na realidade, um ponto crucial, tá? De discussão. Uma compreensão, né? Do que leva uma criança a ter um, tanto um distúrbio como uma dificuldade, né? Dos processos de aprendizagem, é um papel fundamental do psicopedagogo, né? Então, assim, nós podemos considerar que há diferenciações práticas, né? Na prática, na atuação do psicopedagogo, do psicólogo educacional e do neuropsicólogo cognitivo, né? Geralmente, quem é neuropsicólogo recebe a demanda, né? Com uma queixa, geralmente a pedido da família ou encaminhamento pela escola, né? A grande parte, né? Das pessoas que procuram um neuropsicólogo, né? Para uma avaliação cognitiva, é porque foi encaminhado, né? Vem por encaminhamento. Geralmente, um neuropediatra, é, então, recebo na universidade, nosso trabalho no laboratório, vários encaminhamentos de neuropediatras, né? Ou seja, eles querem compreender como é que, né? Se se apresenta os modos cognitivos, se apresenta uma interação, se apresenta um socialmente adequado. Então, nós fazemos o quê? O processo que nós chamamos de testagem, certo? Então, o que é a testagem? A testagem é assim, nós pegamos a estruturação cognitiva da criança e vamos aplicar baterias avaliativas. Essas baterias avaliativas têm uma finalidade que geralmente vê se existem disfuncionalidades, né? Nesses modos cognitivos, tá? E, ao final disso, nós emitimos um laudo, né? Apresentamos instrumentos que foram utilizados e damos, se houver uma disfuncionalidade, nós tiramos uma hipótese diagnóstica e encaminhamos para o neuropediatra, que geralmente nos encaminham, né? E, agora, o papel do psicopedagogo, ele é extremamente importante também. Por quê? Porque você está dentro da instituição, porque, lembra, aquela questão, né? Nós precisamos ter uma diferenciação. O psicopedagogo clínico, ele está na sua atuação dentro, né? Dentro da... do âmbito consultarial, né? Então, ele tem um gabinete de testagem, ele tem um laboratório de avaliação, ele tem um consultório, né? Ele tem uma sala, né? Onde ele faz todo o processo de atendimento, tanto a família quanto a criança, né? E ele tem o instrumental que ele utiliza para, em casos específicos, onde há dúvidas sobre o desenvolvimento típico daquela criança, ou seja, o desenvolvimento saudável, ele aplica para um processo de mensuração, certo? Então, assim, quem procura o psicopedagogo clínico, geralmente, são pessoas, crianças encaminhadas por faminhadas de escolas que têm problemas, né? De aprendizagem. Olha o termo que eu estou utilizando. Estou utilizando o termo de problemas, né? De aprendizagem. Então, problemas de aprendizagem, isso significa mil coisas, meu amigo. Então, assim, em termos de instrução cognitiva, tem muita coisa que nós não sabemos, né? Apesar de ter um DSM, né? Tem um SID, tem várias teorias sobre problemas de aprendizagem, tem muita coisa que nós não sabemos, né? Eu pego geralmente a questão mais pontual sobre essa questão de distúrbios, que é o autismo. Você pega o autismo, né? O autismo, ele, como característica do espectro, eu tenho envolvido uma questão genética muito forte. Eu tenho, olha que coisa incrível, 200 genes, né? Nós já sabemos, nós temos cerca de 200 genes, né? Envolto no processo de autismo. Se um gene só tem uma variabilidade absurda sobre o comportamento, outro. Imagine como eu falo que tem 200 genes, né? Gêneros que nós sabemos atualmente, né? Dentro, envolvidos no processo do espectro autista. Gente, a variação é absurda. A combinação comportamental derivada desses genes, desses 200 genes, é absurda, né? Então, assim, imagine, é impossível nós considerarmos a questão genética, a questão ambiental, né? Nós temos um somatório. O que nós sabemos do autismo é teoria, entende? É teoria. Então, assim, se um gene só, a variabilidade, né? Em termos de comportamento, em termos de instituição cognitiva é imenso, imagina a combinação desses tivessem fatores. Eu indico esse material aqui, né? Que é um material, é, da editora Etenil, né? Chamado autismo. Novas tendências e perspectivas, certo? Autismo. Novas tendências e perspectivas, né? Então, ele resume aqui, né? O que nós sabemos sobre as teorias do autismo. Olha o que eu tô falando. Teorias do autismo. Tô pegando autismo como um exemplo, tá? Agora, você pega, por exemplo, aqui o do material, né? De TDAH, do GRI para manejo de TDAH. Isso aqui da Associação Americana, né? TDAH. Os caras entendem TDAH, entende, né? Como funciona. Então, assim, nós sabemos que são problemas genéticos, são problemas do neuro, né? Neuro, do desenvolvimento, neurodesenvolvimento, certo? Aqui tem os critérios. Então, eu tenho uma contextualização genética por trás disso muito forte. Entende? Agora, então, nós estamos trabalhando com teoria. Então, o papel do psicopedagogo, né? É compreender essas teorias e começar a levantar hipóteses, né? E começar a criar perspectivas de compreensão dessas hipóteses. Que forma, né? Uma criança, no seu desenvolvimento normal, tem um processo de aprendizagem, né? Apresentando disfuncionalidade. Olha o que eu tô falando. Porque a disfuncionalidade pode acontecer no caminho normal do desenvolvimento da criança. E aí, nós caracterizamos isso como dificuldade. Pode acontecer, claro, e vai acontecer. Agora, eu tenho uma parceria da população, né? E é imensa também, que tem uma série de transtornos. Agora, a variabilidade sintomatológica desses transtornos são imensas, né? Então, assim, nós criamos hipóteses, né? Mas muitas dessas hipóteses precisam ser comprovadas, né? Com testagem. Agora, o que eu chamo de testagem psicopedagógica é justamente isso. De que forma essa testagem, ela tem um papel fundamental, né? Na vida do indivíduo. Entendem? Por que na vida do indivíduo? Porque lembre-se que o teste, em si, um teste, ele tem uma certa variação na sua precisão, né? Por que eu tô colocando isso? Porque tem diversos fatores que fazem com que essa criança possa sair bem em teste e em outro não sai bem. Entendem? Por isso que nós trabalhamos no contexto de bateria, né? Psicopedagógica. Então, nós trabalhamos com o contexto de uma avaliação em cima de baterias. Por quê? Porque, dito apanhado geral, né? Nós conseguimos detectar possibilidades disfuncionais nessa criança. Agora, lembre-se que, em crianças, né? É muito difícil, né? Você traçar um diagnóstico preciso, né? Psicopedagogicamente falando, neuropsicologicamente falando. Por quê? Pela modificabilidade maturacional que essa criança vai ter ao longo do seu desenvolvimento. Ou seja, muitas disfuncionalidades que ela possa apresentar, né? Pode diminuir os seus efeitos, né? Com a maturação do organismo nessa criança, né? Então, tem que ter cuidado com relação a isso. Até mesmo porque nós trabalhamos com o conceito de neuroplacidade neural, a neuroplacidade, né? Então, a capacidade neural é um ponto crucial. Por isso, a questão da prevenção em crianças, né? Em idade escolar, inclusive em pré-escolares também. E conseguir detectar, né? Deagnosticar precocemente se há um distúrbio. Porque quanto mais rápido você intervir, melhor fica o processo de recuperação, né? Nós vamos trabalhar em mortos posteriores e a questão da intervenção, né? Até agora, esses dois mortos, nós estamos compreendendo o processo de avaliação psicopedagógica num contexto institucional, né? Porque a diferença é essa, né? E aí, só retomando aquela ideia do psicopedagogo clínico, num psicopedagogo institucional, você tem, né? Uma atuação dentro da instituição, dentro da escola, dentro das instituições educacionais, dentro das instituições, vamos chamar de instituições de aprendizagem, entende? Então, o que acontece? Nessa perspectiva, dentro das instituições de aprendizagem, você tem uma variação de informações muito grande, muito grande. Uma variação de informações extremamente, são enormes, né? Por quê? Porque você tem um estudo em loco, a criança dentro, né? De um contexto, contexto, que é o contexto educacional, você tem a criança em sala de aula, né? E inter-relações, né? Com seus coleguinhas, inter-relações com seus professores, olhe bem, né? E aí, eu tenho o quê? Uma questão de, eu tenho um ambiente com um colaborador no processo de determinação do comportamento, né? Então, assim, a observação psicopedagógica, ela é fundamental, que é impossível, feito só pelo psicopedagogo, né? Por quê? Porque quem está diretamente trabalhando com essa criança é, olha só, é o professor, né? Agora, hoje, escolas, por exemplo, a concentração, estão exigindo que você tenha especialidade em psicopedagogia. Por quê? Porque dá um suporte teórico muito grande, né? Não pode ser inegável, ser inegável, né? Então, você tem um suporte à psicopedagogia, que é o nome do Mondares, ela tem um suporte ao professor absurdo, de compressão, de observação, de levantamento de hipóteses, né? De testagens, né? De acompanhamento do processo e de responsabilidade dessa criança.